Estamos aqui para um desafio. Será se um rapaz desse aqui, 400 RMS, toca um 1500, 3K, um médio de 4K... Fita rapariga. E uma TI do estranho? Será se esse rapaz toca tudo? Eu? Não sabia. Será se um módulo de 400 toca um alto-falante de 1500 RMS, um médio de 400 RMS e uma TI? Vamos ver na prática se toca mesmo. Não é aconselhável você ligar na sua casa, mas eu fiquei curioso em saber se tocava mesmo. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês na prática se toca mesmo. E adiantando uma coisa, me surpreendeu. Me surpreendeu mesmo, cara. Assista até o final do vídeo, você que quer saber dessa resenha que eu fiz. Se você fizer em casa aí, se você fizer na sua casa, bote sua conta em risco, viu? Mas eu fiz e vou mostrar para vocês nesse vídeo. Mas antes de apresentar aqui, peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva. Eu sou Rai Lançon, Rai Lançon, e estou aqui no canal que tem fuleiragem, meu amigo. Aqui toda a fuleiragem aqui. E uma delas é essa gambiarra que eu vou fazer para vocês mostrando aí. Então se inscreve aí, se tiver vermelho aí embaixo, assinar com você não é inscrito, não é papai? Então, antes disso, solta a vinheta aí e amostra essa gambiarra aí. E no final eu vou falar tudo para vocês o que eu vi, viu? Estamos aqui para um desafio. Desafio aí. Será se um rapaz desse aqui, 400 RMS, toca um 1500, né? 3K, um médio de 4K... Fica rapaz aí, cara. E uma TI do estranho? Será se esse rapaz toca tudo? Claro que tocar, toca, né gente? Mas será que o som fica mais ou menos? Dá para enfrentar uma tarde aí. Vamos fazer a ligação aqui tudo. Vou botar processador. Vamos mostrar para vocês. Eu vou falar para vocês se compensa. Compensa não, né? Claro que compensa. Aqui é um andou disso. Mas só para mostrar para vocês se toca, né? Tem muita gente que faz sistemas aí com módulo bem menor do que o sistema, né? Então vamos fazer o absurdo. Vamos ver se toca, né? E no final do vídeo eu vou dizer para vocês o que eu percebi, né? Se toca ou não toca. Será se entra em proteção. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiramente vamos... Está aqui o reparo aqui do drive do estranho, né? Esses conectorzinhos aqui. Vou botar o adaptador para botar na lente do lourinho, né? Está aqui. Não botar muito no fundo, né? Isso aqui sabe errado. Tem um jeito de botar. Tem um furinho aqui que você até achava, galera. Aí você bota o adaptador. Não coube não. Ah, tem um jeito aqui. Não é qualquer jeito que eu treinar, mano. Certinho aqui. Agora deu certo. E aqui os parafusos. E respeite. Eu não vou apertar bem não. Só para a gente fazer essa gambiarra. Bom, está conectado aqui. O adaptador de lente. Agora eu vou botar a lente do lourinho aí. Está aqui a lente, né? Eu vou usar essa lente aqui no meu sistema novo, viu, gente? Vou usar duas TI, né? TI não, né? Drive do estranho. Eu vou usar essa lente aqui. Não dá até fazer um teste hoje aí. E como é que fica. E aqui se encaixa. É um trabalhozinho aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu botar aqui com a mão. Pronto. Eu não botei tudo só para fazer a ligação, fazer essa gambiarra aqui. No caso, ela tem que ficar em pé, né? No caso, ela tem que ficar em pé assim. E vamos lá fazer essa gambiarra aí, né? Usar um módulo 400 RMS. Usa esse sistema todo, né? Para ver qual o som que a gente consegue atrair. Bem, gente. Aqui está todo o equipamento que eu vou usar, né? Como eu falei para você, eu vou usar o drive do estranho. Essa fonte chaveada, né? Não vou botar uma fonte grande não. Só para mostrar para vocês. Essa aqui é de 20 amperes, viu? É a melhor que tem. Droga. Tenho que comprar uma de 50 amperes. Tem aqui o Stetson. Processador, né? Que tem os cortes certinho. Para não ficar distorcido o som. Ficar todo limpinho. Vamos ver se esse rapaz aguenta. Uma plaquinha em P3, né? Que é de lei. Porque não pode faltar. E o grave, né? Eu botei aqui no meu quarto, gente. Porque esse bairro aqui... O negócio aqui é sossegado demais, viu? Então, só dá certo o quarto. Desculpe as pessoas que querem um lugar aberto. Mas aqui dá para ter uma noção, né? Aqui eu posso aumentar o que eu quero. Quase, quase, né? Dá para ter uma noção, mais ou menos. Vou fazer toda a instalação aqui. E mostrar para vocês aqui como é que... Como é que se comporta a ligação. Está aqui os cabos RCA, o que eu tenho. É um melhor cabo não, mas... Se for fazer só esse teste aqui, está tudo ok. Certo. Vamos lá para a ligação. E botar aqui o bichão aqui para tocar. Pronto, galera. Parece que não está nada ligado, né? A filharada danada. Ô, gambiarra pra sonar, hein? Mas aqui é só para mostrar para vocês o final, né? O som que vai dar aqui. Ou não vai dar. Botei uma placa MP3 aqui. Eu vim aqui, filharada. Gambiarra toca mais, né? Gambiarra toca mais, como dizem os inscritos aí. Bora lá. Bora lá ligar o som. Dá um fogo. Vamos ligar o rapaz aqui. O processador vai ligar primeiro, né? Eu botei direto. Vamos aqui. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui qual o sinal, né? Eu tenho que ver qual o sinal que está saindo aqui, porque essas portas aqui do... Tinha faz zoada. Esse colisão que eu botei aqui. Essas portas aqui, ela não diz, né? Entrada A, B, C. Ela não diz aqui. Ponto negativo aí para estética, né? Você tem que testar. Então, vamos lá. Vamos ver aqui onde é que está saindo o corte e tudo. Eu botei aqui o brilho grave, né? Quatro onbros, né? Que casa bem em brilho aqui. E as duas saídas aqui eu vou ligar na TI e no médio. Vamos lá. Vamos dizer aqui, pelo menos, liga, né? Vamos lá. Eu botei aqui a chave de estética. Ó, ele ligou. Vou botar aqui baixinho. Já está baixo. Está no volume 3. Vou botar aqui no pendrive. Esperem um pouquinho que eu vou fechar aqui a janela e a porta. Pronto, fechado ali. Vamos botar aqui em pendrive. Eu não sei onde é que está saindo aqui. Ixi, mano, está tocando é brega aqui. Vamos regular aqui tudo para ver qual saída está saindo aqui. Os RCA. E voltamos já. Parece que eu aceitei aqui, né? Ligado só para o TI. Ligado só para o TI. O médio. E o grave. Agora eu vou fazer os cortes aqui. E vamos ver qual é o som que sai, né? Um papai, esse bichão. E aí, se entra em protesto. Ah, papai. Vamos lá, vamos lá. Desafio aí. Será que é um som desse tamanho, né? Toca num rapaz desse tamanho aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Fazer aqui os cortes. Primeiramente, fomos aqui no grave, né? Crossover. Vamos ver. Vamos aqui. Está em 55 já. Em 175. Vou botar aqui 200. 180, quer dizer. O médio está em 200. A mil, vou botar 1.500. Hum, isso aqui novinho está uma delícia, mano. Novinho é outra coisa, mano. Na TI. Vou deixar de 1.500, né? 1.500. Rapaz, o bicho tovinho aqui está uma delícia. Vou ligar essa aqui, que essa aqui não está usando mesmo. Vou botar aqui de... 18 mil. Vou botar 18 mil aqui. Pronto. Está os cortes aí, tudo feitinho. E vamos ver aqui como é que está o som agora. Melhorou, melhorou. Agora eu vou regular o grave, né? Está pouco ou tem que baixar alguma corneta aqui? Vamos dar uma olhada aqui como é que está o ganho aqui de tudo. E vamos lá. Pronto, gente. Fiz o corte aqui. Deixou o grave mais alto possível, né? Eu não sei se essa fonte aguenta. Deixando bem claro que não vai fazer isso aqui em casa, não, viu? Aqui é só molecais. Vendo como é que se comporta. É, se vai tocar. Não sei se esse rapaz ainda está em proteção, não sei se a fonte aguenta. Mas vamos testar aqui, né? Está muito alto. Já deixei aqui no volume 1. Essa plaquinha vai até o 30, certo? Vamos dar uma aumentada aqui, que eu sei que não gostam, mas vamos baixar. Está aqui o bichão aí. Ligado três vias, né? No caso, vamos dar uma olhada aqui. Como é que se comporta. E se essa fonte aguenta. Se fosse uma fonte maior de 50, era bem melhor. Mas, bora lá. Está muito alto. Gostei do som. Não vai jogar na lava. Eu cheguei no pisar. E na chamada fica. Quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogar na lava. Se derrubada. Oi, rapaz. Eu só sou parede. Olha pra mim. Eu sou de ingresso. Não vai ligar na lava. Ela não sai. Está aí. Eu vi que o grave não acompanha, cara. Como é o mais alto que tem, né? É 1.500 RMS. Aqui só manda 200, né? Liguei aqui a ligação em brilho. Mas só manda 200. O grave não ajuda, né? Toca, toca. Aquela coisa. Tocar, toca. Mas eu vi aqui que o grave não acompanha. Não. Agora, isso aqui acompanha, né? Por mandar só 100 RMS. Aqui é 400. Toma a estoca, né? De boa. E a TI, a TI é que manda com qualidade, viu? Primeira vez que eu estou ouvindo essa TI do estranho. Mas é top, viu? Vamos dar uma olhada aqui de novo aqui. Aqui está no 20, viu? Até o 30. E aí E aí Agora está no 20. Meu amigo. Aqui está no level, gente. Só deixando bem claro. Está em full, né? Em flat aqui tudo. E está no level. Está no meio, viu? Os dois estão no meio. Se você der para ver aí. Mas está no meio aí. Cara. Meu amigo, dá para fazer o sonho. Dá para fazer o sonho. O churrasco está garantido com o rapaz desse aqui. Não vou dizer que vai funcionar o dia todo, viu? Aqui tem proteção. Aqui você vai conseguir botar um cule aqui no rabo dele aqui. Mas toca, macho. Oxi. Claro que o cara não vai botar um sonho desse também. Basta botar um bicho desse também, né? Mas aqui só foi um teste para ver como é que toca. Muita gente bota um módulo bem pequeno. Aqui já é exagero, viu? Já é exagero. Vamos botar aqui outra música. Vamos botar aqui. Rapaz, o bicho mexe, cara. Eu pensei que nem mexia com 200ms, ele mexe um pouco. Rapaz, mano, forte. Rapaz, eu não pensei que tocava desse tanto, não, viu? Está no 20, viu? Está no 20, mais ou menos. Pode-se dizer que está no 40, no 45, né? Como se fosse um paio, né? Caramba, cara, toca. Eu pensei que tocava um pouquinho menos. Rapaz, o bicho representou. Já está começando a esquentar. Mas, e é numa fontinha já de 20 amperes, cara. Não sei se já dá pau aí. Não aconselho de 20 amperes, mas está aí o som. Mas não fosse fonte maior, né? O cara toca. O grave, gente, não é aquela pressão toda, não. Mas dá para sentir, né? Por ser o de 15 polegadas, dá tudo legal. Gostei. E eu é que não tenho coragem de deixar o dia todo, né? Vamos falar a verdade aqui. Mas toca. Vamos botar aqui, mais uma vez aqui. Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora O juro não me merece Mas o juro virou Tu revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o faridão Eu tô sentando preparar seu coração Oi! Hoje o Zezinho me mata, bicho. Caramba, bicho. Toca demais, macho. Rapaz, o pessoal faz um som menor aí Com modo pequeno. Cara, eu tô impressionado. O cara toca demais. E a gambiarra todinha aqui. Mas a gambiarra toca mais, né? Conceitei a gambiarra. Rapaz, o bicho toca demais. Não, não vou botar mais não Porque eu tenho medo aqui do Zezinho. Eu botei no 22 aqui. Fica mais ou menos 45 aí. Sei lá. Ou menos. O cara toca demais. Representa, viu? Representa demais. Fica aí a dica aí. Esse vídeo aí só é mais zoeira aqui, viu? Não vai levar a sério. Não vai fazer isso aqui que eu fiz, viu? Mas é só mais para mostrar para vocês Se dá certo essa gambiarra. Ave Maria. Você tá doido, toca demais. Rapaz, cara, me surpreendeu. Esse bicho eu pensei que tocava baixinho. Cara, não. Tocou, representou mesmo. O grave. Não é aquele grave agressivo, mas fez muita zoada, viu? E é porque eu nem topei, viu, gente? Aqui em casa eu não posso topar. Foi tão alto que eu não pude botar toda a potência dele, né? O level estava ali em 50%, né? Tudo regulado no processador. Os fortes tudo ok. É só uma resenha aí para ver, né? Muita gente já tinha essa curiosidade de saber. E tocou, viu? Apesar que toca, né? Você botando um ventiladorzinho aqui nele aqui que ele esquenta um pouco, né? Começou a esquentar um pouco. Mas é só questão de refrigeração, né? Não vou dizer que vai tocar de boa, né? Com várias horas. Mas tocar, toca, né? Toca que é de soma, né? E eu gostei. Me surpreendeu muito. Principalmente o médio e a TI, né? O grave também, viu? Me surpreendeu. Ainda faltavam as regulagens aí. Mas pegar a liga, né, gente? Que Deus abençoe a cada um. E se você gostou dessa preta aí, confirma aí. Dê um gostei aí. E comenta aí o que você acha. Que loucura, né, gente?